São os lavadouros de outrora. Vai ser um momento único de partilha entre duas gerações, onde os idosos vão ser então os nossos protagonistas das suas próprias memórias. Oh meu Deus do céu, nunca vi uma confusão tão grande. Crianças a roubar-nos desta maneira, nós com a nossa idade que temos, tanto trabalho... Não é assim! Oh Maria, sabias que a Zezinha anda grávida? Eu não sei se a Zezinha anda grávida, mas eu não digo sim, mas eu ainda não vi, não posso dizer a verdade. Até um homem diz que estava na França, como é que ele engravidou? Um dia, um dia da semana, fui até ao lavadour, que é com as minhas comadras, e quando lá cheguei disse que tinha deixado filhos em casa. O que é que você há de fazer? Na minha terra, foi sempre terra seca, não havia água para lavar. Mas elas arranjaram sempre coisas para conversar. Por causa de ti, choram os meus olhos, em meu amor tem... Sede e vim beberem à fonte de São Martinho. Desde então, para te verem, não conheço outro caminho. Mas ao ver-te a sede passa. Já não tenho que beber, pois a sede que eu sentia era apenas do que verem. Olha ali, eu gosto do avô. Coisa! Bem aprendido muita coisa. O que é que vocês mais têm gostado? Nós somos lindas, é que estão nas voltas. E gostámos ainda mais... E gostámos ainda mais de gerar as flores no dia da espiga, de gerar o sabão na atividade dos lavadores. E gostámos ainda mais, a turmatura que estou, dos jogos religiosos. Que são muito divertidos, mas dá uma trabalheira para fazer. Não há chão. Maldas, vocês vão continuar no vosso trabalhinho, porque fica a tarde. E tem que preparar o jantar, mas ainda antes disso, tem que apanhar a roupa e passar lá a ferro. Não vá, pode ir se vai, não dá. Não vá, pode ir se vai, não dá. Não vá, não vá, não vá, não vá. Legenda Adriana Zanotto